Muito bom dia, sejam bem-vindos ao terceiro e último dia do 6º Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Durante a manhã vamos entrar no terceiro subtema do Congresso, dedicado à participação ativa da cidade. Teremos as apresentações Participar na Cidade, uma forma de aprendizagem rica na sociedade do conhecimento, pelo trabalho e pela cidadania, por Lucília Salgado, trabalhar com os 99% por Tiago Mota Saraiva e da cidade ao urbano por Álvaro Domingos. A apresentação e moderação é de Filipe Ramalhete, docente do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma de Lisboa e diretora da revista Estudoprévio.net. Muito obrigado. Muito bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro e último dia deste encontro, que tem sido rico e produtivo. Nós já estamos a começar com um ligeiro atraso e, portanto, vou ser muito breve nesta introdução para, de imediato, passar a palavra aos nossos oradores. Eu queria dar os parabéns pela organização, pela forma impecável como preparou o programa, que me vai permitir não ter que apresentar os oradores, nem apresentar-me a mim própria, porque penso que toda essa informação já está disponível e as pessoas podem ir consultando com calma à medida que vão ouvindo as intervenções. Este primeiro painel, tal como já foi dito, vamos abrir o subtema Participação Ativa na Cidade. Nós, neste momento, no mundo vivemos numa realidade que já é suavejamente conhecida, em que mais de metade da população mundial já vive em cidades, mas também sabemos que falar de cidades num país ou num contexto é completamente diferente de outro contexto num país vizinho, num outro continente. E, portanto, quando nós dizemos que mais de metade da população vive em cidades, estamos a falar de uma diversidade muito, muito grande. E, de qualquer das formas, tudo indica que nós, definitivamente, estamos transformados em populações urbanas, seja o que o urbano queira dizer nos seus diversos contextos. E eu penso que hoje temos aqui um painel de oradores que nos vai ajudar também a pensar um pouco o que é isto de viver na cidade, em que cidade, que cidade queremos. Não há dúvida que as cidades são, de facto, e também por isso é que a população cada vez mais é urbana, são lugares onde nós podemos crescer, onde podemos ter novas oportunidades, mas também não há dúvida que as cidades são lugares de injustiça social, de injustiça espacial, de exclusão, por vezes até de solidão. Eu acho que nós não devemos cair no erro de achar que o câmbio é que era bom ou que, de alguma forma, criar uma ideia romântica e de bilhete postal daquilo que era a vida fora das cidades, que nós sabemos também que não era fácil. Mas não há dúvida que a escala a que estes fenómenos que tornam as cidades um grande desafio se apresentam hoje em dia, nos faz pensar que nós temos mesmo que pensar nas cidades que queremos e nos mecanismos e nos projetos que nos vão ajudar a transformar a cidade naquilo que nós, efetivamente, gostávamos que ela fosse. É difícil, agora falando de Portugal, citando aqui há alguns anos, houve uma série de comentários muito interessantes, coordenados pelo Álvaro Barreto, que se chamava Portugal, um retrato social, e recordo-me que havia um episódio dedicado ao ordenamento do território, que terminava com, enfim, umas frases entre o pessimista e o otimista, e que dizia, é difícil viver nas cidades portuguesas. E nós sabemos que sim, sabemos que nós temos problemas de ordenamento ou de desordenamento, que temos grandes desafios para aumentar a nossa qualidade de vida, em particular os que vivem como nós, a maior parte, penso, em áreas metropolitanas. Mas também temos visto ao longo destes dias, e vamos ver também com as apresentações que se vão seguir, que se calhar vivemos no melhor tempo e no melhor espaço para inovar, para pensar, para debater, e para fazer isto de uma forma em que todos nós podemos, se quisermos, e espero que todos nós aqui queiramos, ser parceiros ativos nesta mudança. E neste sentido, este tempo é o melhor tempo. Eu vou-me já calar e passar a palavra. Queria só dizer uma coisa ainda, que este painel, além de estar equilibrado em termos de género, que é sempre uma coisa boa, também está muito equilibrado em termos de formações. E, portanto, vamos ouvir, primeiro, o auxílio que vem da área das ciências da educação, e, portanto, com uma perspectiva que, no fundo, tem muito a ver com aquilo que se tem passado aqui no colóquio. E, a seguir, o Tiago Montessaraiva traz-nos uma visão de arquiteto que pensa, mas que, ao mesmo tempo, intervém. E, depois, vamos fechar com o Álvaro Domingos, da geografia, e que é uma ciência que, talvez, para ter logo um pezinho, é muito cara, e que penso que tem muito para dizer sobre as cidades de hoje e da área também. Muito obrigada. Vou passar a palavra ao senhor. Obrigada. Então, muito bom dia a todos e todas aqui presentes. Eu começaria por agradecer à Câmara Municipal de Almada o convite que me foi formulado para estar aqui, e agradecer também a qualidade com que nos presenciou de um encontro deste tipo. Realmente, não só pela organização, mas pela qualidade dos participantes, que eu já tive possibilidade de ver, e de ver as suas experiências, as suas práticas, as suas reflexões, realmente faz disto um encontro que merece parabéns e obrigada, e por isso é que isto estou a fazê-lo. Cumprimento os meus colegas da mesa, realmente, bastante hidrogênios nas nossas formações, e por isso é que isto é rico, este encontro também, e também cumprimento, sobretudo, as pessoas que estão na sala, que meritariamente aqui estão a uma hora destra da manhã, e que realmente, com certeza, dispostos a ouvir-nos, e peço já desculpa pelas minhas perturbações que eu possa ter neste meu encontro. Até porque, depois do dia de ontem, e da riqueza das comunicações que eu trouxe daqui, eu pensei que poderia ter feito uma coisa diferente, pronto, comecei a pensar o que é que eu venho aqui fazer, depois de coisas tão bonitas que eu ouvi, e tão interessantes que eu ouvi, mas depois disso vão, se calhar, poderei dizer alguma coisa, e realmente o que eu proponho fazer é, de certa maneira, uma continuação das questões do currículo, que foram tratadas ontem, dando alguma ênfase à questão da participação. Há uma questão que realmente eu pensei que poderia trazer para aqui, que é só aqui que se calhar é que eu poderia apresentar este problema, porque não encontro muitos outros contextos para discutir. Nós estamos a passar do paradigma da educação centrada na escola para a centração na comunidade. O que é que isto quer dizer? Quero dizer que temos que refletir a escola e temos que perceber o que é que a comunidade nos está a dar, nomeadamente a questão das cidades, o que é que elas nos estão a dar, o que é que estão a contribuir em termos de educação. Esta reflexão não é original, digamos assim. Nós temos assistido, sobretudo em Portugal, desde a conferência de Lisboa 2000 e toda a Europa, tem estado a refletir neste problema, que se apelou à sociedade do conhecimento, agora com uma vertente da economia, quer dizer, é a economia que descobre a importância da educação. Portanto, a educação começa, penso eu, nas nossas sociedades, a ter outra força, digamos assim, se é que podemos chamar força, mas a ter outra atenção, porque realmente a economia diz que a educação, o conhecimento é a base para se conseguir evoluir na economia. Nós podemos aproveitar o que esta descoberta, digamos, da economia nos traz e pensar, sim senhor, nós acreditamos que a educação é alguma coisa de muito rico e queremos continuar nessa perspectiva. Nós temos também a velha perspectiva da educação permanente, a perspectiva da cidadania, mas também em termos de desenvolvimento económico, quer dizer, não me interessa estar a criar uma sociedade onde as pessoas, por não terem competências, são excluídas do mercado de trabalho. E, portanto, interessa-me criar uma sociedade onde todos possam ter acesso também ao trabalho e de uma forma consciente, digamos, hoje cada vez se existe mais, que o trabalhador seja uma pessoa que perceba o que está a fazer e, digamos que a robótica já veio acabar com o indivíduo que apenas executa gestos mecânicos. Infelizmente, para o nosso cérebro humano. Temos que depois resolver os problemas sociais que daí adveem, mas, de facto, à partida aparece isto, este problema. E, portanto, digamos que esta Conferência de Lisboa, porque foi no contexto da Estratégia de Lisboa, no caso da Conferência de Lisboa, vem colocar novos problemas em relação à educação, em relação ao seu contexto, portanto, vem até reconhecer o contexto território como um contexto educativo e no tempo. Portanto, a educação, a aprendizagem, deixa de ser um tempo centrado na escola, na família, para ser algo que se prolonga ao longo da vida. Claro que depois há aqui uma nuance, que é a aprendizagem ao longo da vida, que, a partir da minha, é muito simpática, porque é a participação, o perceber que é o indivíduo que vai participar na sua aprendizagem, mas que, em termos desta sociedade, a economia, temos que ver, é dizer, é o indivíduo que tem a responsabilidade pela sua aprendizagem e vem um bocado descartar-se das responsabilidades políticas e sociais, dizendo que é o indivíduo que tem que pagar a sua formação. Portanto, este debate sobre a educação, a partir desta estratégia de Lisboa, vai ter sempre, como vamos ver até o fim, estas duas perspectivas, a perspectiva da comunidade e a perspectiva do mercado. E eu penso que este encontro está a dar um grande contributo neste debate, por isso é que eu trouxe aqui esta questão, porque realmente está-nos a mostrar como é que a comunidade pode responder, como é que a comunidade pode responder no campo educativo. Eu até cito aqui um senhor da OCDE, um Anstance, que dizia que, então, e nesta sociedade do conhecimento, o que é que vamos fazer à escola? Porque a escola, em todos os países, é um contexto que não é muito rico, porque, em termos do conhecimento que fica ao longo da vida, nós, se olharmos para o que se aprende na escola, muitas vezes ficamos com um menu de má consciência, quer dizer, eu já dei isso, mas não ficamos com competências, esse conhecimento, passou da escola, não entrou no conhecimento, não se transformou em competências, e, portanto, toda a gente tem um bocado de consciência do que é que está a acontecer na escola, não é só cá em Portugal, não é? E, então, dizem o que é que vamos fazer à escola. Há três hipóteses, reformar a escola, revolucionar a escola, ou acabar com a escola. E há experiências disto, em todos os países, em muitos países, e nós, por aqui, também andamos a ver algumas coisas neste sentido que ainda não formalizamos. Mas, ao formular o Senhor, eles dão-se estas três hipóteses, dá para cada uma delas duas outras, que são a resposta dada pela comunidade e a resposta dada pelo mercado. E nós percebemos que aqui em Portugal andamos um bocado à volta disto. Eu penso que este encontro é a resposta da comunidade. Portanto, como é que a comunidade pode contribuir nesta sociedade do conhecimento, que não é só em termos de responder às necessidades da economia, mas é uma resposta integrada em que forma para a cidadania e em que realmente a educação vai acontecer de uma outra maneira, de uma forma integrada, digamos assim, que nós vamos ter que continuar a observar ao longo disto. Feita esta introdução, eu tinha dito, portanto, estas coisas que toda a gente sabe, que temos a educação formal na escola, a educação não formal fora da escola, portanto, aquela que é feita com a intencionalidade educativa, mas tem modos diferentes em termos educativos, e a educação informal, também fora da escola, mais constituída pela criação de contextos que nós podemos chamar de educativos. Mas realmente, perante esta formulação, nós perguntamos, então, mas nós estamos aqui a discutir coisas tão interessantes em termos da educação, porque é que nós nos estamos a singir a conceitos e a definições que centram tudo em relação à escola, não é? Portanto, porque é que nós estamos, continuamos sempre a falar da escola, mesmo muito bonita, com muita coisa, mas é a escola e tem um determinado modelo de aprendizagem em que, nas disciplinas, sobretudo consideradas mais nobres, a participação não existe. Muitas vezes a participação assenta nas respostas às expectativas dos professores e não naquilo que o aluno interage com o seu próprio saber, etc. Pronto. E, portanto, perante estes conceitos, que são conceitos pela negativa, portanto, nós estamos a definir a nossa educação, aquilo que nós queremos de educação, por aquilo que ela não é, e nada se define por aquilo que não é, então, o senhor, o Pierre Furtar, diz que não, senhor. Nós temos que pensar a educação de outra maneira e ir recorrendo a novos conceitos. Portanto, nós, esta educação que nós desenvolvemos passam-se em espaços e que vamos chamar de espaços de formação, portanto, é o Pierre Furtar que o diz, e esses espaços de formação, nós temos aqui as cidades, os bairros, portanto, temos estado a ver o que é que são estes espaços de formação ao longo destes dias. E, portanto, como é que a educação se difunde nesses espaços? Digamos que a educação, eu chamo educação difusa, a educação passa nesses espaços. Portanto, isso temos estado também a ver ao longo destes dias. E mais, para eu intervir, como é que eu vou enriquecer a educogenia desse espaço de formação? Portanto, a educogenia, a genia GEMS, a GEMS da educação neste espaço. E, portanto, é esta reflexão que, nas várias experiências que temos aqui visto, nós temos que refletir, e, digamos, e sistematizar melhor para podermos continuar a desenvolver. Realmente, eu não consigo acompanhar nesta análise a riqueza das experiências que me têm sido dadas aqui ao longo deste dia. Portanto, nós temos uma educação que é centrada na aprendizagem e não no ensino, digamos assim. Hoje confunde-se muito educação com ensino. O ensino, o professor dá as matérias, também não diz que ensina, honestamente, também não diz que consegue ensinar, diz que dá, pronto. E o aluno recebe ou não recebe, e o que recebe não transforma em saber e em competência na maior parte das vezes. Portanto, nós temos as velhas perspetivas. A velha perspetiva de educação permanente, que aparece em França, a seguir à Primeira Guerra Mundial, pensando que temos que educar as pessoas de uma outra forma, de uma outra maneira, para que não haja mais guerras. Houve logo a segunda a seguir, não houve tempo, digamos, de educar para não haver mais guerras, mas é uma educação com um tipo diferente, que na altura nós chamávamos de educação permanente em francês, e que dava a tradução para inglês lifelong education, e agora temos educação ao longo da vida, porque esta perspetiva mais económica da educação nos vem por uma via mais do inglês, digamos assim, e temos o lifelong learning também, mas, digamos que nós podemos dizer que só na forma, educação permanente, educação ao longo da vida, têm formas, digamos, de atuação semelhantes. Este módulo, aquilo que nós temos visto aqui, nós podemos chamar educação ao longo da vida, mas vamos cuidar um bocadinho, porque a educação permanente tinha uma perspetiva de cidadania, de formação para a cidadania, e esta educação ao longo da vida, hoje, aparece muito marcada pelos objetivos de desenvolvimento económico. Portanto, eu estou só a dizer isto para nos alertar para estes conceitos, porque, no fundo, nas suas ervas, educação permanente, educação ao longo da vida, têm muito de semelhante e demarcam-se, digamos, em relação à educação no quadro escolar. Quando eu digo educação escolar, atenção, aquele conceito de educação formal, não formal e informal, teca também, porque eu sei que na escola, e há muitas escolas, que já têm algumas práticas de educação permanente, portanto, de formação global, do indivíduo, de participação na sua formação, mas tenho o quadro escolar tradicional, digamos, tradicional, chama-se tradicional, mas que está ainda patente e há uma obra nas nossas práticas, não fosse ele aquele modelo que é apresentado nas universidades, e, portanto, isso marca, digamos, um certo tipo de práticas, onde nós sabemos que as aprendizagens naquele contexto são muito limitadas e obedecem a determinadas condições normalmente sociais. Pronto. Mas esta perspectiva de educação permanente ao longo da vida não se centra só no saber conhecimentos, embora seja importante, e é importante que esses conhecimentos sejam transformados em competências, quer dizer, esse conhecimento não ficar só no tal menu de má consciência, o saber fazer, saber fazer coisas, que se faz muito pouco nas escolas e faz-se nas unidades, nas disciplinas, que são mais desprezadas, digamos assim, portanto, se calhar é porque se aprende a fazer coisas, não sei, e o saber ser, estar, atitudes, comportamentos que realmente são as perspectivas da educação permanente, da educação ao longo da vida, que nós aqui temos vindo a ver, desenvolver, não é? E estas três perspetivas aparecem de uma forma integrada, digamos, que eu não tenho um objetivo específico, mas mesmo que tenha um objetivo específico, as práticas de participação, etc., que eu permito desenvolver, obrigada, são práticas que realmente transformam, mexem em vários coisas, nunca, nunca, há sempre aquilo que o Maester chamava de retombina, tão de, quer dizer, eu tenho um objetivo, mas há sempre outras coisas que eu vou aprendendo e que eu vou desenvolvendo. Portanto, quando o indivíduo está, participa na sua própria aprendizagem, é muito mais rico e muito mais, e aprende aquilo que tem necessidade, de aprender, se é um indivíduo que fala em público, que tem que falar em público, e se é um indivíduo tímido e consegue falar em público, para um indivíduo que fala normalmente, é óbvio que as aprendizagens destas dois são diferentes, porque são centradas em si próprias e nas suas necessidades. E o que se procura é um bocado a aquisição, desenvolvimento de competências. E uma educação, uma formação centrada nos destinatários, para que, digamos, o gênese da aprendizagem que está na participação. Portanto, nós temos vários autores que nos falaram deste tipo de formação, a realização através de ações, a aquisição de competências, troca de saberes, culturas, que fiquem, realmente, os meninos, os adultos que fazem, que vão ver o património, que vão ver uma exposição com uma pessoa que conta, nunca mais se esquecem aquilo, não é? Portanto, são saberes, não são prénios, são saberes que ficam para a vida toda. Desenvolvem autonomia, valorização, emancipação. O Paulo Freire diz que se apresenta, já foi ontem aqui referido, através da prática, através das produções, das realizações, dos jogos, daquilo que se faz e esta aprendizagem está ligada a um ato voluntário. Esse ato voluntário permite o envolvimento, a motivação e processos autoavaliativos. Portanto, eu sou capaz de ver em cada momento se estou a aprender, se não estou, o que é que aquilo está a fazer. Pronto. Digamos que são processos baseados em processos cognitivos, portanto, educativos, normalmente, aprendizagem por descoberta, por tentativa e imitação, com parceiros, portanto, uma aprendizagem diferente de estar sentado ou ouvir um discurso, peço desculpa pelo que estou a fazer neste momento, mas também, eu espero só que ponham lá no menu, estas coisas que falei. Bom, é engraçado porque hoje um dos contextos onde se desenvolvem as atividades, onde parece que se desenvolvem atividades educativas mais ricas, e todos nós temos essa experiência, são os contextos do lazer. Eu costumo pegar aqui no do Maze de Iê, que vem do fim, realmente, da Primeira Guerra Mundial, e ele falava, como os brasileiros arrumam logo as questões de uma forma interessante, nos 3Ds. O que é que nós procuramos? Num processo de lazer, procuramos os 3Ds. Descansar, divertir, desenvolver. E este desenvolver é uma forma de aprendizagem quando nós estamos no contexto de educação permanente. Não é? Eu quero ver o que é que faz esta população, eu quero ver como é que é esta região, isto são hoje aprendizagens que devem ser reconhecidas. E, portanto, muitas das atividades que foram aqui apresentadas e das atividades nas cidades são ligadas ao lazer das pessoas. E ainda bem que esse lazer é rico. Depois, estes tipos de aprendizagens têm também outras características, são intergeracionais, quero dizer, não há meninos, crianças para um lado, adultos para o outro, normalmente a população aparece como aparece na sociedade, o enriquecimento, provoca o enriquecimento da vida familiar, ontem vimos como é que pais se relacionavam com filhos, eu tive a oportunidade de ver as pessoas que faziam o RBCC, reconhecimento de validação e certificação de competências em educação de adultos, como é que transformavam a sua vida familiar com riqueza para os seus filhos a idade escolar. E, realmente, como esses contextos eram ricos e é importante que eles se continuem a desenvolver porque são contextos onde a pessoa ganha autonomia, se emancipa e onde realmente participa de uma outra forma na sua própria família. E depois queria referir os contextos associativos que nós vimos aqui também extremamente ricos. Com aprendizagens específicas, música, desporto, teatro, dança, jogos, eu vi aqui em Almada uma vez que havia quatro coletividades onde se aprendia a jogar mais longa aquele jogo. Pronto, ninguém imaginava isso, mas realmente as coletividades têm coisas riquíssimas que nós temos que estar atentos. Depois, ecologia, património, material e material, já vimos ontem, aprendizagem de vida ativa, nos contextos associativos as pessoas aprendem a conceber projetos, a gerir projetos, a ter liderança e o trabalho de cidadania. Trabalho em grupo, tolerância, democracia, interajuda. Digamos que este trabalho é uma facilidade participativa e democrática de aprendizagem. Participação, outros contextos de desenvolvimento destes contextos educativos, temos que estar atentos, o desenvolvimento local, eu chamava aqui Rocamar como o grande homem que realmente trabalha este domínio, a Agenda 21, o orçamento participativo, as cidades educadoras, depois as trocas no território de baixa densidade, falou-se aqui do mundo rural, eu tenho trabalhado muito no mundo rural, tenho estado em Comimbra, e realmente vemos os territórios de baixa densidade que são realmente uns espaços de formação riquíssimos quando vai a pessoa de fora, o forasteiro, turista, e há as trocas com os locais. É um território extremamente rico para ambos, o desenvolvimento das identidades locais, os projetos com respostas integradas, portanto, que se passam aqui, socioeducativos, socioeconómicos, e economia solidária, em parceria, projetos normalmente em parceria, e mobilizando potencialidades de todos os atores locais. E uma das coisas que percebi nestes projetos é a importância dos jovens, que nós pensamos, porquê? Porque estes projetos, para se desenvolverem na sociedade atual, para já, têm que recorrer às novas tecnologias, e são eles que sabem isso. E é ao recorrermos às novas tecnologias com os jovens, e com as crianças e com os jovens, que interagimos com o seu saber e com aquilo que eles podem dar, e ao mesmo tempo eles aprendem. Aprendem nesta troca com as pessoas mais velhas, digamos assim. As pessoas mais velhas produzem, têm certos tipos de saberes, eles têm estes saberes tecnológicos difundidos, e podem, em conjunto, fazer coisas onde realmente os saberes trocam. e depois eu ponho a questão, pode a cidade responder à escola, pode tornar a escola um espaço de formação, a escola poderia ser também um espaço de formação. Quando eu digo que não estamos em tempo de acabar com a escola, embora toda a gente sinta na sociedade que isso é uma perspectiva que existe, que não é a minha, de maneira nenhuma, nós temos cada vez mais, e eu posso falar, porque tenho aprendido imenso com práticas extremamente ricas que existem em escolas, e a escola pode participar nesta cidade educadora. Nós vimos aqui já vários casos como é que a escola participa nesta cidade educadora. Temos uma escola democrática com sucesso para todos. Este, para mim, é o primeiro problema e é um desafio. Neste momento, 60% das nossas crianças é colocada em situação de não aprendizagem. Reprova, pelo menos um ano até ao 12º ano. E ao contrário de certos governantes, eu não estou preocupada pelo dinheiro que se gasta com estas reprovações nos meninos. Eu estou preocupada realmente com a não aprendizagem que acontece e que nós temos que ter em conta. Portanto, estas crianças, nós, que a maior parte de nós aqui nesta sala, teve uma certa mobilidade social através da escola, temos que repensar como é que vamos conseguir que essa mobilidade social aconteça a todas as crianças que hoje frequentam a escola e que 60% não seja posto de parte. Porque este é um problema do insucesso da escola em relação à maioria, digamos assim, dos seus destinatários. E penso que isto é um desafio lançado e que tem que ser um grande desafio lançado às cidades educadoras. Como é que eu vou fazer participar 60% de meninos que vêm, normalmente, de famílias de baixas qualificações escolares? E, portanto, uma opção que eu penso que é uma opção progressista é não marginalizar estas crianças, é não fingir, não ver que isto está a acontecer. Portanto, queremos uma escola democrática e a democracia na escola e a participação de todos na aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Isto implica novas governanças para a educação, quer em termos dos governos centrais carrocais, que reconheçam estas práticas que nós temos estado aqui a falar ao longo destes dias e outras, que as financiem e que as tenham como parceiros educativos. Houve um momento em Portugal, em 1979, que havia uma lei que dizia que o Estado reconhece e apoia as instituições que se chamavam na altura de educação popular, que eram associações, que faziam de facto educação informal, digamos assim, eu continuo a dizer formal e informal, apesar de não gostar do conceito, porque agora começa a ser reconhecida a importância da educação informal. Então a gente não vai perder esta oportunidade, chamemos-lhe assim, embora é importante saber de que é que estamos a falar. E por isso eu terminava aqui que para ensinar uma criança é preciso uma aldeia, diz o povo, e eu quero dizer que para que todos aprendam é preciso uma cidade. Muito obrigada. Muito bom dia. bem, em primeiro lugar gostaria de agradecer o convite e a vossa presença. Eu não venho aqui, bem, eu venho aqui falar um bocadinho sobre a nossa prática da arquitetura, ou seja, não venho falar sobre a arquitetura, não se assustem, mas venho falar sobre a prática dos processos e tudo aquilo que tem a ver com o desenvolvimento de práticas participadas, desenvolvimento local e que cruzam com o tema deste congresso. Peço-vos que recuem ao primeiro e segundo ano da Troika e recuem um pouco às imagens que tínhamos na altura porque a história de alguma forma esta história que eles vêm contar começa um pouco aí. Esta é a história de um escritório de arquitetura que trabalhava inicialmente como muito em torno e nós iniciámos o nosso trabalho há cerca de 10 anos e trabalhávamos muito ao nível da encomenda pública, ao nível de participando em concursos e ganhando ou não, mas era a forma mais ou menos como engareávamos trabalho. E víamos nestes anos de 2001, ou um bocadinho antes até, perante este cenário em que os nossos mestres nos iriam de alguma forma também eles fazendo parte do discurso da imigração, onde eles próprios diziam que bem, não há lugar para a arquitetura em Portugal nestes contextos e peguei em algumas citações do arquiteto Cisa Vieira. Nós também fazíamos, começámos a tentar analisar a situação em concreto e começámos a tentar perceber o que é que se passava em Portugal nestes primeiros anos da Troika e em que é que isso podia, estava a determinar a nossa prática profissional. E temos aqui o gráfico do aumento de desemprego até 2012, dos índices de pobreza até 2012, 2011, e depois este que também é bastante importante que tinha a ver com o crédito imobiliário, ou seja, com o default de crédito imobiliário, ou seja, aquelas pessoas que não já não conseguiam pagar o seu crédito imobiliário e que ao contrário do que por exemplo sucedia em Espanha era uma coisa muito visível e havia fenómenos de resistência em Portugal, isso era uma coisa mais ou menos silenciosa em que as pessoas, em que havia uma cultura de vergonha, as pessoas ficavam a devolver, a dever dinheiro ao banco e isso quase praticamente não se sabia e ainda hoje acontece. naquela lógica que nos foi incutida de que devemos ser bons pagadores mesmo quando se trata de uma questão que é uma questão básica como o direito à habitação. E no fundo esta era a nossa reflexão no atletar a arquitetura, se não há trabalho de arquitetura por fazer e será que durante a crise a arquitetura se torna inútil e a arquitetura só pode existir em tempos bem, eu não lhe diria de abundância porque eu acho que em Portugal nunca se vive de abundância mas e também acho quer dizer eu comecei a trabalhar em 95 em escritórios de arquitetura enquanto estudante ainda e não me lembro de nenhuma época em que não se falasse da crise portanto digamos em noutros momentos que não sejam como estes momentos de violenta crise que vivemos ainda hoje e no fundo chegarmos a este conjunto de este pensamento sobre sobre o trabalho de arquitetura que tem a ver com esta ideia de trabalhar com os 99% ou seja o que nós dizíamos e dizemos é que existe um conjunto de população que serão esses 99% adolescente que na sua maioria não tem não tem condições para contratar serviços de arquitetura mas que tem necessidades de arquitetura e desenvolvemos um modelo um modelo que tinha que alterava de alguma forma a nossa prática profissional em que estava mais ou menos centrada num triângulo entre um dono de obra portanto um promotor digamos assim ou seja quem um cliente quem encomendava a construção depois os projetistas os arquitetos os engenheiros e toda a gente que participa na elaboração dos projetos e depois um empreiteiro portanto seria esta triangulação que fazia normalmente a prática da arquitetura e nós o que dizíamos é que era preciso inventar um quarto vértice portanto transformar isto num quadrado em que passaríamos a falar aqui também da questão de quem financiaria e no fundo alterámos muito estes projetos de trabalhar com 99% são sempre projetos que mostram são projetos de comunidades na sua maioria que não tem capacidade de contratar arquitetos muitas vezes inclusivamente de promover obras onde nós também somos atores na procura e na busca de financiamentos para a execução e para financiar também o nosso trabalho este é o primeiro caso é um caso do bairro da Prodac Norte que é um bairro em Lisboa na zona na freguesia de Marvila onde é um bairro de alta construção anterior ao 25 de Abril nos anos 70 onde se pensa isto tem uma história relativamente engraçada mas durante 40 anos portanto aquele bairro já esteve sob ameaça já foi já esteve sob ameaça de munição foi considerada no primeiro período de ano de Lisboa foi considerada área verde onde portanto havia uma relação tal de uma forma de resistência e de litigância até com a própria município no sentido até porque é uma população que eu diria é uma população carenciada sobretudo composta por reformados que construíram as suas próprias casas e que o grande o grande o grande ativo que deixam e que querem deixar as suas famílias é a sua casa e que portanto durante 40 anos viveram num contexto de poderem ser de poderem ser notificados para sair dali e de ficarem sem aquilo que construíram este é o bairro da Prodac do Norte um bairro de pequenas moradias de 88 isto é um processo muito interessante por participar até porque inicialmente a nossa entrada no bairro é uma entrada para licenciar as casas mas é nós como os arquitetos da associação de moradores mas é uma entrada que é litigante até me lembro da primeira assembleia que nós tivemos há uma pessoa que questiona mas o que é que vem aqui estes arquitetos fazer vem aqui desenhar as nossas casas que já estão feitas e que nós fizemos e no fundo nós vínhamos tratar de todo o procedimento de todo o procedimento e falávamos sempre da questão da planta precisamos da planta precisamos da planta e nós tentávamos explicar que não era só a planta era um termo de responsabilidade era uma memória descritiva era uma explicação sobre o que é que cumpre ou não cumpre a legislação em vigor portanto era uma análise técnica sobre todo aquele processo e a relação que tinham com os arquitetos também daquela população era uma relação muito litigante porque eram as pessoas os arquitetos normalmente eram não os políticos mas os arquitetos eram os que iam lá dizendo que isto era tudo para ser demolido portanto viam-nos também como quase como uma entidade que havia de passar por ali que talvez resolvesse o problema e antefeito o problema foi-se resolvendo na verdade o que aconteceu foi um ano em que entrámos no bairro um ano dois anos entrámos em praticamente todas as casas e isto fez com que quando terminámos o processo de levantamento a própria associação de moradores e os moradores se reuniram e chamaram-os para essa reunião para essa assembleia isto são bairros atenção isto são bairros onde já existe uma cultura grande de participação portanto as assembleias são muito participadas onde os próprios moradores começam bem vamos fazem um processo de elencagem de todos os trabalhos necessários para fazer no espaço público do bairro e que nós construímos com eles um processo de 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 reabilitação de espaço público feito pelos próprios moradores que vem com os próprios moradores e depois também tem outras coisas porque o próprio bairro ia sofrendo destes anos 2011 2012 ia sofrendo das questões do desemprego portanto muita gente por exemplo os novos os filhos desempregados já com 30 40 anos regressavam ao bairro para viver com os pais e ocupando regressando aos seus quartos mas já com outra dimensão com famílias portanto era um grande dose de conflito e nós estávamos muito preocupados em construir um processo que também lhes desse algum rendimento e no fundo também esta depois isto foi outro programa de financiamento que se conseguiu para o bairro onde isto são moradores que se inscreveram no bolso de trabalhadores conseguimos envolver neste processo de acesso e lacino que deu formação local a estes moradores e portanto isto é um processo de requalificação do bairro que tem uma coisa absolutamente extraordinária que é não há isto é mesmo atrás por exemplo da zona J de Xelas e não há há não só houve um imenso cuidado e carinho a fazer toda a obra e também tem havido o imenso cuidado na manutenção dos e que já lá está há cerca de dois anos no bairro da Prodaco Sul portanto tínhamos iniciado este processo no norte no bairro da Prodaco Sul era exatamente a mesma coisa com outra dimensão estamos a falar de 458 casas estamos a falar de uma população de cerca de 2.500 pessoas e também iniciámos o processo de licenciamento como podem ver com assembleias muitíssimo participadas e fizemos um processo um bocadinho mais evoluído até ao nível do processo participado porque o financiamento foi mais curto em função do bairro ser maior e fizemos um processo um processo também depois do licenciamento fizemos também um processo participado onde as pessoas escolheram e elencaram da lista de coisas que tinham chamado a atenção para coisas a resolver no espaço público para que também elas fossem de alguma forma quem decidisse a prioridade isto eram as salvoi-ro-8 propostas nós quantificávamos também dizíamos nesta quantificação dizíamos quanto é que ficava para os moradores para trabalhos de moradores e também é muito interessante porque neste processo tem-se vindo aliás este processo tem-se vindo tem-se vindo algum mediatismo e cada vez mais há empresas privadas a quererem também entrar no próprio processo isto é o dia da votação aparecem coisas houve coisas há sempre coisas nós não temos sobre estes processos participados nós não temos grande grande ainda não temos grandes conclusões a tirar como é que se deve fazer há coisas sempre muito surpreendentes este dia foi particularmente surpreendente porque neste bairro coisa que não aconteceu no bairro do norte no bairro do sul aconteceu por exemplo cerca de 10 mulheres não aceitaram o voto disseram que o marido votava coisa que nós não estávamos manifestamente preparados para 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 responder houve cerca de 200 votos salvoi-ro-8 e pronto isto é o processo de construção daquilo que eles decidiram na primeira fase estamos neste momento numa segunda candidatura que já conseguimos que já conseguimos financiamento para fazer a segunda terceira e quarta escolha dos moradores outra das coisas que foi muito interessante e que eu acho que é uma forma nós tínhamos 8 propostas e é uma forma de ver que de facto as propostas vieram da base portanto bottom-up é que a proposta vencedora a proposta que teve mais votos salvoi-ro-ro-teve não chegou a 80 votos teve 77 salvoi-ro-ro-teve a proposta que ficou em oitavo lugar teve cerca de 40 portanto todas elas é a nossa conclusão todas elas eram necessárias e tinham uma sustentação popular significativa mas esta foi a que obteve mais votos isto é o dia da inauguração com o presidente da associação de moradores senhora vereadora da habitação da Câmara de Lisboa Paula Marques e a banda preparada a banda do bairro preparada para começar a atuar e o bairro isto agora são outros projetos que eu vou dar de rajada mas que tem a ver também com outra dimensão que de repente também começamos a ter que tem a ver nós entretanto somos chamados também a fazer uma workshop em Milão sobre trabalho um pouco em torno de trabalho com a comunidade impossível uma semana impossível era uma comunidade era na zona do bairro chinês de Milão muito difícil de contato foi muito difícil a execução desta proposta porque não havia ligações isto uma das coisas deste processo de participação é que demora tempo e esse tempo não é necessariamente mensurável porque às vezes os projetos vão e vêm em função também das opiniões das pessoas que vão tendo e que vão aparecendo outra das realidades que também é importante no nosso trabalho é a primeira altura nós começamos a perceber que além dos nossos amigos que começam neste processo de imigração nós começamos a perceber que há imensos técnicos seja arquitetos urbanistas designers portugueses a trabalhar em processos em processos de caráter eu não gosto muito deste termo de arquitetura social mas também gosto mais da arquitetura de intervenção mas pelo mundo fora havia quem trabalhasse nestas áreas e isso deu origem a uma recolha desde 2011 que fomos fazendo numa primeira fase para nós no ateliê conseguirmos ter dados no mundo fora sobre o que é que estava a acontecer numa segunda fase também para o divulgar isto é uma exposição que teve financiamento da Direção-Geral das Artes foi feita no Centro Cultural do Lei que no fundo era a nossa tentativa de registar e de conseguir alargar o leque de portugueses a trabalhar fora de Portugal neste tipo de intervenções urbanas e às vezes de emergência por exemplo um dos trabalhos fantásticos que fomos encontrando era o trabalho de uma portuguesa num campo de refugiados na Somália em que dava questões básicas de construção nos campos de pessoas que estavam a fugir e desde praças ventilação de casas mas até outros tipos de intervenções já intervenções até inclusivamente mais de Estado na Holanda ao nível de habitação social outro dos contextos importantes é a determinada altura nós somos convidados pelo Pedro Campos Costa a participar na representação portuguesa da Bienal de Veneza e com o tema um pouco para num ateliê de arquitetura quando estamos num trabalho muito prático muitas vezes falta-nos a componente teórica da investigação e nós tentamos sempre equilibrar as coisas tentamos sempre equilibrar as coisas para e é muito importante estes períodos quando nos dão espaço e neste caso era para perceber o que é isto do informal em Portugal da construção informal e quando digo construção informal é toda aquela que não é formal do seu início ou seja que não é legalizado não é um processo clássico de licenciamento e de obra pode já ser legalizada mas não deixará de ser informal informal e nós temos mais de meio Portugal construído assim ou seja isto deu origem a um jornal onde também trabalhámos com o Paulo Moreira que teve uma componente mais prática de trabalho em Matosinhos entretanto também surge um programa de financiamento comunitário onde nós somos o parceiro internacional em Basilicata em duas cidades de Basilicata Basilicata é Itália no sul de Itália mais ou menos na zona do Tacão a Tacão é a Pulha portanto é mesmo ali ao lado é a região com o índice de pobreza mais elevados em Itália e somos convidados para no fundo tanto em Matera como em Potentes a desenvolver dinâmicas comunitárias no caso de Potentes é um bairro isto ainda está em curso no caso de Matera um pouco em torno do que fazer desta zona que são Isassi e que é uma zona que está a ser absolutamente gentrificada e que só tem Bed and Breakfast neste momento praticamente este é outro trabalho e estamos neste momento a trabalhar muito ativamente na zona de Maravila Velha Maravila Velha em Lisboa Maravila é uma das mas ainda é um dos locais onde se nota cada vez menos mas uma presença de uma história de Lisboa do movimento operário que está